Jesus Aquele que deixou toda a sua glória Desceu do trono para nos salvar E perdoar Redentor Levou sobre si todo o peso Que o mundo inteiro não suportaria Por nos amar Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Que amor é esse? Cristo O ungido de Deus Ninguém fez o que o Senhor fez Ninguém fez o que o Senhor fez Cristo Desejado Encheu toda a terra Com sua graça e perdão Jesus Aquele que deixou toda a sua glória Desceu do trono para nos salvar E perdoar Redentor Levou sobre si todo o peso Que o mundo inteiro não suportaria Por nos amar Que amor Que amor é esse? 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 Deus Ninguém fez o que o Senhor fez Ninguém fez o que o Senhor fez Ninguém fez o que o Senhor fez Encheu toda a terra Com sua graça e perdão O Senhor É esse? Que amor é esse? E que amo esse Que amo esse Que amo esse E que amo esse Vamos declarar Cristo ungido de Deus Cristo Cristo ungido de Deus Amém Amém